E aí pessoal, beleza? Continuando aqui na BR-125 do Bahia Descendo uma serra aqui Tem uma cidadezinha ali no meio da serra Bonito de ver como é que a gente vê de cima De parte de baixo eu nunca vi, por isso que eu tô falando Não sei falar pra vocês que cidade que é Mas a gente vai passar a varinha mesmo Espero que tenha um posto de Monte Chico Deve ter uma cidade E bora pra frente Ver se a gente acha um sinal ali de internet Porque eu preciso configurar aqui o GPS Que dê uma travada Aqui de Riacho das Neves E Formosa do Rio Preto Tem um posto da Shell ali Que beleza Riachão das Neves aqui pra baixo E aí 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 Vamos ver quanto que tá o combustível aqui É isso aí pessoal Um abraço a todos Fica todo mundo com Deus Tchau, tchau